Acervonews.net Fica me julgando, falando que eu sou safado E que não aguenta ver o rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripaque Se vem na contramão, de freio é colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que imagina Eu já peguei tua amiga Eu fiz amor gostoso Gostoso, gostoso Gostoso, gostoso Eu fiz gostoso Tampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Enjulgado falando que eu sou safado E que não aguento ver o rabo de saia do meu lado Vou te contar uma coisa que tu não sabe Espero que você não tenha um piripaque Se vem na contramão, de frente é colisão Aí eu pego mesmo Mas eu sou mais cachorro do que o Adina Eu já peguei com a amiga E fiz amor gostoso Gostoso, 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 gostoso Vai, vai, bem gostosinho Gostoso, 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 gostoso Eu fiz amor gostoso, 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 gostoso Gostoso, gostoso Vai Tchau.